Olá, crianças! Como é você? Bom terceiro ano! Eu sou o professor Rosinaldo, do Educandário Olímpia, e tenho a disciplina de língua inglesa. Hoje nós continuaremos falando no volume 2, capítulo 3, tá ok? E hoje a página selecionada será às 5 e às 6. Acompanhem! Let's go! Então, galerinha do terceiro ano, vamos para a nossa aula. Bom, vamos relembrar um pouquinho do que vimos na aula anterior. African Animals. Então, aí nós temos a seção dos animais africanos. African Animals. Vocês sabem o nome de algum desses que estão aí? Vocês lembram? Giraffe, gorilla, elefante, hippo, zebra, lion. Vocês podem repetir comigo? Giraffe, gorilla, elefante, hippo, zebra, and lion. Então, very good. The next one. Bom, e aqui só para relembrar, nós temos no texto anterior, o Klaus, ele fala sobre os gorilas, né? E são muito inteligentes. E a Zara, ela fala que ama macacos. Só que ela fala monkeys, né? A gente falou na aula anterior também a diferença entre monkeys e apes, né? Monks são os primatas de pequeno e médio porte e possuem caudas, né? E apes são os primatas de grande porte que não têm caudas, não possuem caudas. Por isso, o Klaus, né? Ele advertiu a Zara. Ok? Muito bem. Bom, começamos com a página 5, sessão Your Turning. Check and correct options. Assinale a opção correta. Com o texto. Então, o texto que nós estamos falando é o texto anterior. Ok? Então, let's go. Esse texto aqui, ó. The field trip to the zoo. Passeio ao zoológico, né? Field trip. Então, let's go. Vamos ver aqui as informações corretas, tá ok? A gente vai colocar aqui, abaixo de cada pergunta aqui, um quadrinho desse pra gente ir analisando com calma. Bom. Letter A The field trip is to the park, the zoo, or the museum. Esse passeio é ao parque, ao zoológico, ou ao museu? Essa tá fácil, né? Então, qual seria a resposta? Qual dessas alternativas vocês marcariam? Very good. The field trip is to the zoo. Very good. The next letter. Letter B They decided to start the visiting with the African Animals Area, Area, American Animals Area, e Asian Animals. Eles decidiram visitar que área? A dos animais africanos, americanos ou asiáticos? Hum, essa tá fácil também, não é? African Animals. Muito bem. Muito bem. Very good. Klaus really want to see the... O Klaus. Deseja muito ver. Ele realmente quer ver o quê? Lions, zebras, gorillas. Vamos ver o que é que o Klaus tá falando? Wow, gorillas. They are really clever. Gorillas. Muito bem. No texto já tem falando, né? Já dá a resposta aí, ó. Gorillas. Very good. Gorillas é assim que você vai fazer a marcação. Ok? Essa é a marcação correta. A opção correta. The next letter. Letter D. Gorillas. Gorillas are monkeys, apes, monkeys and apes. Os gorilas. Eles são monkeys, apes, monkeys and apes. They are apes. Muito bem. Então, a resposta certa é apes. Muito bem. Agora vamos para a sessão número 2. Da mesma... Ou, melhor, o exercício número 2. Questão número 2. Da mesma sessão. Your turn. E tem escrito o seguinte, o seu enunciado. Listen and number the animals. Vamos ouvir o áudio e depois vamos numerar os animais. Tá ok? Vamos lá? Esses são os animais que nós temos aqui. São 6 animais. Então, vamos numerar, não é? Cada um de acordo com o diálogo no áudio. Tá ok? O áudio vocês podem acessar lá na página 3. No QR Code, vocês podem ler. E aí, vocês podem utilizar. Tá ok? O áudio dessa unidade. 2. Vamos olhar o 2. O áudio 2. Ok? Track 2. Let's go. Então, vamos primeiro, antes de iniciarmos, vamos dar uma olhadinha em como são chamados esses animais para podermos identificar. Então, se vocês não conseguirem entender tudo que está no áudio, não se preocupem. Isso é normal, tá ok? Porque é um processo de adaptação à língua. Então, uma hora vocês vão passar. Quanto mais inseridos vocês estiverem na língua estrangeira, né? E usando os vocábulos, cada dia mais vocês vão treinar o seu cérebro, né? Então, nesse caso, não se preocupe com as palavras que vocês têm aí que vocês não entenderem, tá bom? Então, vamos se preocupar somente com essas aqui, o nosso vocabulário, tá bom? Então, vamos lá. Lion. Lion. Leão. Giraffe. Giraffe. Girafa. Elefante. 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 Ok? Hippo. Hippo. Ou Hippopotamo. Gorilla. Gorilla. Zebra. Zebra. Ok? Bom. Agora, o teacher vai soltar o áudio. Vocês vão escutar com calma. E depois a gente vai fazer a marcação, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou escutar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. There are three different zebra species in our zoo, each animal with a different pattern. Come and visit our zebras in the African Animals area. The giraffes in the zoo are from Kenya. Come and see the zookeepers feed the giraffes. The feeding times are on the back of your maps. Three. Lions live in Africa or in India. Visit our lions and see their cubs. Four. Gorillas are the largest apes. They are gentle and peaceful enemies. Come see our gorillas and meet baby joe. Five. African elephants have very large ears that are shaped like Africa. Come visit them. Six. The hippopotamus or hippo usually spends the day in the water with only eyes, nose and ears out. Hippos are here in the African Animals area. Six. Six. esse dia aqui que nós falamos nos áudios. Então, o teacher vai passar mais uma vez para vocês, tá ok? E agora a gente vai numerar. Então, lembrando que os números que utilizaremos é de 1 ao 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você escreve da mesma forma, numérica, cardinal. Tá ok? Então, vamos já. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 30. Zebra, number one. Let's write. Two. Two. The giraffes in the zoo are from Kenya. Come and see the zookeepers feed the giraffes. The feeding times are on the back of your maps. Two. Giraffe. Three. Lions live in Africa or in India. Visit our lions and see their cubs. Three. Lions. Four. Gorillas are the largest apes. They are gentle and peaceful animals. Come see our gorillas and meet baby Joe. Four. Gorillas. African elephants have very large ears that are shaped like Africa. Come visit them. African elephant. Five. The last. Number six. Six. The hippopotamus, or hippo, usually spends the day in the water with only eyes, nose and ears out. Hippos are here in the African animals area. Muito bem. Então, galerinha. Então, galerinha. Nós... O nosso exercício fica assim. Number one. Zebra. Number two. Giraffe. Number three. Lion. Number four. Gorilla. Number five. Elephant. Number six. Hipple. Ok? Então, na próxima atividade, nós teremos, vocês terão, né, que repetir o que o áudio está dizendo. Então, a gente vai dar uma pausadazinha e vocês repetirão. Ok? Então, vamos lá. Então, galera, vamos ouvir e depois repetir. Ok? Vamos lá. Mais uma vez. Your turn to listen and number the animals. African animals. What? There are three different zebra species in our zoo. Each animal with a different pattern. Come and visit our zebras in the African animals area. Então, nesse primeiro, ele fala number one. Número um. There are three different zebras species in our zoo. Então, ele fala que há três espécies diferentes de zebra, né, no zoológico. Eight animals with a different pattern. Come and visit our zebra in the African animals area. Ele fala, venha e visite nossas zebras na área dos animais africanos. Number two. Number two. Number two. The giraffes in the zoo are from Kenya. Come and see the zookeepers feed the giraffes. The feeding times are on the back of your maps. Então, ela fala... Ele fala aqui que as girafas que estão no zoológico, né, elas são do Quênia, né? Ele fala, come and see, venha e veja os zookeepers. Zookeepers, eles são os cuidadores de animais, os funcionários do zoológico, né? Feed the giraffe. Alimentando as girafas. The feeding time. Feeding time significa hora da refeição, hora da alimentação. Então, estão na parte de trás de seus mapas. Então, vamos lá. Vamos prosseguir agora. Não é? Vamos lá. Então, vamos para o número três. Ok? Vamos lá. Agora... Muito bem. Ela fala aqui. Lions live in Africa and India. Os leões vivem na África e na Índia. Visita our lions and the sea day cubs. Então, visite os nossos leões e veja os seus cubs. Os seus filhotes, né? Vamos lá. Mais um. Então, mais uma vez, ele fala aí. Gorilas são primatas muito grandes, né? Falei gorila. Vamos repetir com o títio. Gorilas are the largest apes. Largest ape. Então, largest apes. They are gentle and peaceful animals. Vamos lá. They are gentle and peaceful animals. Come see all gorilas and meet baby Joe. Next. The African elephants have very large ears that are shaped like Africa. Come visit them. The African elephants have very large ears that are shaped like Africa. Come on, visit them. Então, vamos mais uma vez. Vamos para o próximo. Está ok. Vamos girar. Mais uma vez, falando sobre o elefante. Vamos para o último. 6. The hippopotamus, or hippo, usually spends the day in the water with only eyes, nose, and ears out. Hippos are here in the African animals area. The hippopotamus, or hippo, usually spends the day in the water with only eyes, nose, and ears out. Hippos are here in the African animals area. Então, vamos já. Vamos seguir. Bom, antes de passarmos para a próxima página, gostaria de reforçar um vocabulário aqui. Fazer uma explicação para vocês. Então, toda vez que o teacher falar, what is this? Olha a perguntinha aqui no círculo. Aqui, ó. Deixa eu apontar aqui. What is this? Está perguntando o que é isto? E se deve responder se é no singular ou no plural. Nesse caso, há uma só maçã. Então, como é que eu falo? É uma maçã. É assim que eu falo em português. Em inglês, nós falamos assim. It's an apple. It's an apple. Essa primeira expressão. It's a, significa. É uma. Então, it's an apple. Apple maçã. Ok? Mas, teacher, e se tiver mais de uma? Eu vou perguntar. O que é isso? Não. O que são isto? Né? O que são esses? Então, vamos lá. What are these? Então, vocês respondem. They are apples. They are apples. They are apples. Ok? Vamos para mais um exemplo. What is this? It's a dog. What is this? It's a dog. Observe. É a mesma expressão. Só vai mudar o nome do animal. Dog. Nesse caso. E como ficaria se estivesse perguntando aqui? Se estivesse mais de um cachorro? Então, observem. What are these? What are these? They are dogs. O que são cachorros? O que são isso? São cachorros. Ok? Mais um exemplo. What is this? What is this? It's a car. It's a car. What are these? They are cars. They are cars. Veja no final. Cars. Termina com S. Está falando de coisas no plural. Ok? De mais de uma coisa. What is this? What is this? What is this? It's a hot dog. Hot dog. What are these? They are hot dogs. Hot dogs. They are hot dogs. Bom. Na próxima atividade, nós vamos explorar um pouquinho dessas palavras aqui que eu grifei. Olha só. Essa aqui está de amarelo. Observe. It's a hot dog. Eu uso sempre que estiver falando no singular sobre algo. Então, quando só existe uma coisa, só tem uma coisa somente, então falo. It's a alguma coisa. Nesse caso, cachorro quente, it's a hot dog. Ok? Bom. Se tiver mais de um, eu vou ter que usar a expressão they are e o nome do objeto, do substantivo. No caso, hot dog. A crescida do is, que ele vai para o plural, né? São cachorros quentes, né? A gente não vai falar são cachorro quente, né? Então, são cachorros quentes, né? Então, vamos lá. Hot dogs. Ok? Vamos lá. Mais um exemplo. It's an animal. Veja. It's an animal. É um animal. Então, você tem a hippo. Mas, do outro lado, você tem. They are animals. They are animals. São animais. Bom. Turn the next page. Page number six. Nós temos aí. Identifique os animais completando as frases. Então, nós temos seis animais aqui. Ou melhor, seis quadradozinhos para nós preenchermos. Então, vamos lá no primeiro. Let's go. Primeiro, nós temos vários elefantes, né? Então, observe. Se eu estivesse falando de um elefante, eu falaria it's an elephant. Elefante. Quando eu tenho mais de um, they are elefantes. Então, olha como é que fica. They are elephants. Olha lá em cima, nessa barrinha aqui, como é que fica no singular. Se eu estiver falando só de um. It's an elephant. E olha como é que fica se eu estiver falando de mais de um. They, olha aqui, they are, tá sublinhado, elefantes. É isso que vocês vão usar. Vamos ver o próximo. What are these? What are these? They are gorillas. Gorillas. Ok? Vamos lá, conferir? Muito bem. They are gorillas. The next. The next image. Oh. It's a lion. Se eu estiver falando de um só. Se eu estiver falando de um. It's a lion. Mas, se eu estiver falando do grupo. São leões. Então, olha o que é que eu vou usar. Olha essa expressão. They are lions. Lions. O teacher, mas aqui não tem escrito. Então, nessas quatro últimas, vocês terão que escrever essa expressão também. They are. E o nome do animal. Lions. Sempre no plural. Tá ok? Pra que esteja correto. Vamos à próxima. Observe como é que fica. Se eu estiver falando de uma zebra. It's a zebra. Mais embaixo. O que é que eu vou colocar? Teacher. Tem mais de uma zebra. Então, they are zebras. Olha aí como é que escreve. They are zebras. Então, escreve isso daí. Ok? Vamos ao próximo. Bom, já nesse daqui, eu vou solicitar a vocês uma pausa. Vocês vão dar uma pausa e vão tentar responder sozinho, conforme os exemplos. Não tenham pressa, vão com calma. Olhem os exemplos dados acima e tentem resolver. Esse e o próximo. Tá ok? O da girafa. Daqui a pouco nós voltamos com o resultado. Tá ok? Então, nesse momento, eu aperto a pausa e tento fazer sozinho. Ok? Bom, galerinha. Essa daqui é a resposta. Olha aí. They are hippos. Não esqueceu do S no final de hippos, hein? Muito bem. They are hippos. Se você colocou assim, good job. Bom trabalho. Vamos para o próximo. Giraffe. It's a giraffe. They are giraffes. Se você colocou também assim, it's amazing. Isso é incrível, não é? Então, eu estou muito feliz. I'm very happy. Ok? Bom, Tis Joano. E assim, terminamos mais uma videoaula. Espero que todos tenham gostado. See you the next class. Bye.